Tecno Show Comigo 2023. Dois recordes importantes foram batidos nessa edição. O maior público e a maior comercialização dentro da feira, que ultrapassou 11 bilhões de reais durante os 5 dias de evento. Olha essa potência aqui. Foi um sucesso de novo. Mais de 138 mil pessoas visitaram a Tecno Show 2023. É o maior público já registrado pela feira. Gente de outros países e de todos os lugares do Brasil vieram para Rio Verde. Como esses irmãos que saíram de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul, só para prestigiarem a maior feira tecnológica rural do centro-oeste brasileiro. Estou cursando o quarto ano de agronomia lá e a feira tecnológica aqui de Rio Verde é muito popular, muito conhecida. Eu vim para conhecer as tecnologias e acho que eu tenho que estar por dentro desse meio. É a segunda vez que eu vim também. Está cada vez mais inovações, umas máquinas enormes, né? Muito bacana. Rapaz, a gente é lá da Goiânia. E a gente, como aluno e também para se tornar um grande profissional, a gente vem sempre buscando conhecer novas áreas, novos conhecimentos para a gente se tornar um grande profissional no futuro. A vigésima edição da Tecno Show também quebrou o recorde de negociações dentro da feira. Atingiu a marca de 11 bilhões e 100 milhões de reais. Um crescimento de 400 milhões de reais em comparação ao ano passado. Nós consideramos isso uma coisa realmente fantástica, não só para Rio Verde, mas para o estado de Goiás e para o Brasil. Quero deixar a nossa gratidão a todos, desde as pessoas que limpam, fazem a limpeza do parque, fazem a limpeza dos nossos banheiros, para trazer esse higiene todo, os restaurantes, certo? E toda a sociedade que participou. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Rio Verde, Denis Marcio Borges, afirmou que a Tecno Show eleva o nome da cidade a nível mundial e destacou o impacto da feira no município. Acontece um aumento de quatro vezes e meia aumento de fluxo de aeronaves executivas aqui em relação ao fluxo normal de aeronaves em outros períodos fora da feira. Nós levantamos também junto com a nossa equipe uma geração de empregos diretos e indiretos, de 12.800 empregos diretos e indiretos durante a realização da feira. O impacto na arrecadação de 9% e também uma movimentação financeira adicionada aqui na economia em função da Tecno Show na cidade, não relacionada a negociações aqui dentro, mas o impacto dentro do comércio e serviço da cidade, como por exemplo 100% de ocupação da rede hoteleira. Os visitantes ficaram impressionados e aprovaram a 20ª edição da feira. Segunda vez, já vim ano passado aqui e gostei bastante. O que eu mais gosto de ver é carro, assim. Esse ano qual te impressionou? Aham, me impressionou, né? Mas assim. A coisa que eu mais me lembro foi aquela bandeira grandona. A próxima edição da Tecno Show acontecerá entre os dias 8 e 12 de abril de 2024. E já tem gente se programando para não perder nenhum dia. Primeira vez que eu venho, muito bonito, muito cheio de vida, cheio de gente. Vou vir sempre. Sim, venho todos os anos. Todo ano eu venho. Maravilhoso. Pode ter certeza que todos os anos, já faz dois anos que eu já venho comparecendo na feira, e você pode ter certeza que a cada ano que passa a gente vai estar junto nessa exposição maravilhosa. Que coisa boa, né? E a economia do Estado girando, né?